Chegou e com ele o lançamento da campanha Natal Solidário. A ação social movimenta todo o país e mostra a importância de olhar com compaixão para os mais necessitados do Nordeste brasileiro. Graciliano é de Santa Quitéria, no Ceará. Mora no Rio de Janeiro, mesmo distante da terra natal, não esquece das necessidades dos conterrâneos. De uma promessa feita a Nossa Senhora Aparecida há 19 anos, realiza a campanha Natal Solidário. O lançamento é feito todo ano na Basílica Nacional. Como católico, devoto da padroeira do Brasil, eu estudei um pouco e cheguei à conclusão que o melhor local seria o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. No dia 24 de dezembro de 2019, a campanha completará 19 anos. A ação ganhou muitos adeptos, pessoas que abraçaram a causa e colaboram de diversas formas. Aproximadamente entre 300 a 400 colaboradores. Empresas, time de futebol, as forças armadas, enfim, graças a Deus, uma quantidade bem significante. Eu comecei essa ação por causa do meu amigo Graciliano. Ele me chamou para ir para o Ceará. Então foi o primeiro ano que ele começou essa campanha. Era 120 quilos de alimento. E de lá para cá, no país, estou com 19 anos. Eu já estou nessa ação há quatro anos. E é muito gratificante, é muito legal participar. Eu sou o motorista que conduz os alimentos que a gente leva para o sertão do Ceará. Cerca de três toneladas de alimentos arrecadados por todo o país são distribuídos para mais de 2.500 famílias da zona rural do Nordeste Brasileiro e já conquista novos horizontes. Quando o clero tomou conhecimento e viu o principal propósito da campanha, que abraçou a campanha, houve mais visibilidade. Atravessou fronteiras como Portugal e a Espanha. Espero futuramente chegaremos em outros países. Apoio e incentivo para prosseguir na caminhada não faltam. Padre Carlos Davies, um dos colaboradores, ajuda na divulgação da campanha. A mensagem é seguir o Evangelho, Jesus, caminho, verdade e vida. Só prestar um pouquinho de atenção nas coisas que o Papa Francisco tem falado para nós, que não tem dúvida, é só seguir direitinho que é o caminho certo.